Música A gente pensou, começaremos às 10 horas, e a gente pensou para oferecer um chamativo de comida grátis, mas, e aí, eu financeiro... A gente pensou em mais do que se alimentar, e agora esse é um espaço de convivência entre todos esses atores que a gente teria que contemplar. Então, a ideia é exatamente que tenha um momento de interação. E a gente pensou, de repente, em ter facilitadores, pessoas que pudessem mediar essa interação entre esses diferentes atores, com dinâmicas, puxando conversas, etc. A gente pensou até em um negócio do tipo, cada um monta o lanche, mas quem vai comer o lanche que você monta a pessoa da direita, umas brincadeirinhas assim para estimular essa convivência e quebrar, talvez, um estranhamento que possa acontecer entre essas diferentes pessoas. É demais. Só um minutinho, só. A ideia que eu vou falar amanhã é uma verdade emblemática da atividade, porque, como eu estava colocando, inclusive os materiais, os lanches, enfim, vai ser, e o pessoal, nossos colegas, a articulação, vão atrás dos sindicatos, que nessa região tem bastante. O senhor vem falando dessa dúvida. O centro aqui tem uma série de entidades, de organizações não-governamentais, sindicatos, igreja, como a colega falou, enfim, teatros populares, enfim. Ou seja, foi um desses atores que nós imaginamos brincar o café da manhã. E o caráter dele é esse de, fundamentalmente, estabelecer uma relação de romper o estranhamento que já existe em uma relação assim, né? Assim, quando fica à disposição das pessoas na mesa, ele não vai ter, pelo menos, os projetos trabalham no sentido de que elas não sentem segmentos e tal, mas misturem todo mundo, criando um ambiente de romper a cultura individual, criando um espaço coletivo de confundação. A ideia do café da manhã é porque comer é uma coisa muito simbólica, né? Até com os cristãos, com os ateus, com todo mundo. Ah, não é? Essa coisa, né? Universal, de dividir, de... Enfim, uma coisa... Mesmo no ar de Jesus. Jesus é muito bacana, viu? Exatamente, Deus. Mas, entendeu? Eu gosto muito de transformar o ar em vinho. É um negócio muito importante. Enfim, não é? É. Não é adoro. O cara começou o rosto branco desse jeito. Enfim, aí o café da manhã é muito simbólica. Inclusive, já está substanciado aí a relação das parcerias e uma relação solidária. Porque a ideia não é pra nada, né? Mas que essas entidades, essas organizações, elas donam, elas tragam de forma solidária, né? Eu não tô no café. Eu não tô no café. Pra já estabelecer a nossa relação. Enfim, depois desse estabelecimento de um coletivo, né? Dessa tentativa de... De... De integração. Obrigada. A gente pensou numa... Na visita coletiva pelos espaços, né? Pra que todos... Todos esses atores pudessem discutir aquele espaço. E não só como eles ocupam, como eles permanecem naquele espaço. Mas como eles chegam até lá, né? Voltando à mobilidade. E aí... Mapeando esses equipamentos públicos. Se apropriando desses espaços. E tentando ressignificá-los. Então, a ideia é que cada um... Cada ator pudesse contribuir com a sua visão sobre aquele espaço. Uma visita coletiva. E nessa vivência do outro. Assim, né? De se colocar em um lugar pro outro. A gente é almoço, né? Não, é almoço de novo. A gente é nossa coesão. A gente é uma 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 coesão. A gente é premiada pela comida. Eu acho que é algo importante. Não quero tirar tudo. Não, não. É, é. Ó, o pessoal do financeiro tá falando que a gente tá espantando. Já tá. Não, mas pode ser um macarrão. Não, mas pode ser um macarrão. Não, não, não. Tá tudo que o pessoal da articulação. Eles que vão atrás da... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente vai fazer um macarrão. A gente vai fazer um macarrão. A gente vai fazer um... Que caras por lindas. Enfim, mas aí depois, né? Do almoço a gente pensou numa tarde de diversas atividades. E aí não necessariamente nessa ordem. É uma peça de teatro fornecida, né? Pela... Pela... A nossa articulação já tá em contato. ouvi dizer que já está em contato com as companhias de teatro e aí tem as intervenções artísticas e oficinas, por exemplo a gente pensou em uma feira de artesanato que pudesse estar durante todo o período sarau oficinas de grafite, de estêncil depende, já é o mesmo fornecedor do carro que fez o estêncil na comunicação a apresentação dos alunos, depois de tudo que eles debateram também no mês anterior, a gente pensou em fazer o mapeamento dos problemas e das características, que acho que o pessoal da articulação também citou, daquele espaço então, equipamentos de cultura de saúde, enfim os problemas de mobilidade que escorrem em algum lugar e aí a partir disso, a partir dessa pesquisa o que queremos, a partir dessas dados na verdade, fazer uma discussão uma pesquisa o que queremos para esse espaço que tipo de mudança a gente gostaria e aí trazer o objetivo principal de repente de cada uma das esferas por exemplo, segurança, saúde educação, assistência social para discutir exatamente essa apropriação desse espaço público e transporte, claro que mais de atividade? a gente pensou em fazer alguma coisa relacionada aos skates de repente um pinto e maio mais skates fazer uma reforma nos skates do pessoal e enfim, para aprender mais sobre sobre o tema também já que é um espaço tão profícuo para a atividade e aí tudo terminar no grande show que a gente ainda está assistindo sugestões sobre quem a gente ainda não tinha como chegar a gente tinha como chegar a gente não tem como chegar essa articulação de alguém que pudesse ser artista exato que pudesse oferecer e doar no meio do seu tempo para a atividade essa coisa é importante essa coisa do paciente por exemplo quando nós começamos a informação a ideia é mais ou menos assim como o Café da Maria estabeleceu romper umas fronteiras entre os segmentos entre os drogaditos o APM os alunos e o posto de saúde simbolicamente houve uma construção de um outro coletivo aí a ideia é que esse coletivo passe em revista se apropriando do espaço ou seja vão à escola mas não mais como um aluno como enfim mas com aquele coletivo se apropriando de todo aquele espaço da escola com certeza os drogaditos devem conhecer o posto da BR só na situação de criminalizado de vítima de criminalizado e tal já entraria se apropriando mas como cidadão ou seja se apoderando do espaço coletivamente com uma outra perspectiva isso que a gente denominou de ressignificar aquele espaço enfim mapeando e ressignificando aquele espaço ou seja o nome passeio sei lá qual o nome que se possa dar é nesse sentido de se apropriar e criar simbolicamente um outro uma outra relação de pertencimento de pertencimento para todo o espaço ou seja romper com a lógica do privado ou do gueto ou do segmento a escola para os alunos e professores o posto enfim ou seja e os organistas eles teriam um papel fundamental nisso daí porque toda a relação deles dos presumidos deve ser hostil e dentro dessa lógica ela vai rompendo com a relação de hostilidade e torgando e as problemáticas as polêmicas vão estar sendo discutidas nos processos de dramatização de terapia enfim nessa relação mas essa coisa do passeio é o sentido de apropriação coletiva do espaço público se tornar o espaço efetivamente público solidário enfim de todos é um apoderamento alguém tem algo a perguntar para este grupo eu tenho eu perdi eu estava escrevendo aqui onde que vai ser abordado o tema o tema de mobilidade de acessibilidade de informações e tecnologia a gente tirou a acessibilidade com a mobilidade mas a ideia é que nesse percurso de visitas por exemplo isso seja abordado como as pessoas se deslocam até lá ou enfim essa interação das pessoas com aquele espaço e vai ter também a discussão do mapeamento dos problemas daquele espaço o transporte está contemplado e também a discussão com os representantes municipais na parte do que queremos para este espaço e nas várias oficinas internáticas que vão ter depois de 12 horas de atividade aí vai ter uma série de oficinas atividades dos alunos que a gente vai se preparar no dia de noite vai ter assunto as questões mais específicas mobilidade desmobilidade não é deficiente a própria loja do espaço público ou seja vai ter uma série de oficinas durante toda a programação durante as 12 horas só e aí e a ideia é que essas discussões sejam todas na praça é a atividade é os debates tudo a atividade é praça essa rua vai passar grandinha não é porque pressupõe equipamentos tudo isso é só pra ter essa parte a gente só criou essa é a comissão de justiça não foi mas só uma comissão de o problema de impressão do joelho não é não é não é não é não é só uma comissão sonhada 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 não é não é não é não é ela tinha uma questão eu fiquei pensando se sábado era fiquei pensando se sábado seria o melhor dia porque por exemplo o posto de saúde dependente se ele for de uma UPA ou de uma UBS ele vai ter fechado a escola vai ter fechado e 10 horas também o horário que a gente colocou a polícia já entrou para trabalhar então muito dificilmente alguém vai sair para tomar café fora que a pessoa já deve tomar café então se vocês acham que a gente deveria arreglar a situação vai sair vai ver o dia ou a comissão de articulação e parceria convencer esses parceiros a permanecer né a aula foi uma coisa exatamente vamos mudar o dia que a gente deveria ou a comissão de parceria e articulação convencer esses parceiros são parceiros são parceiros são objetos são atores enfim o nosso público está participando está se incorporando ou seja abrindo o curso de saúde ao sábado que é uma ação cívica social política cultural significativa não vai assim né não vai ficar marginalizado claro que não aí a nossa competente comissão de articulação vai convencer a todos enfim além de doar as coisas do café no albús que precisar são lindas com essas aí abre se dá fecha vai ter abre enfim a polícia tem que estar lá porque a polícia vai entrar em qualquer lugar enfim e é isso é as escolas as escolas públicas quantas vezes a gente faz atividade no sábado isso não é um problema muito pelo contrário mas essa é a parte mais fácil do problema essa é a parte mais tranquila eu acho que até é importante porque já vai construindo os links os lábios e os tal enfim né e os do lugar a gente vai falar só talvez uma sugestão para que talvez montar um palco enorme para um show grande num evento não permitido seja um complicador tem umas bandas nem sei se acho que é o jazz que eles vão tocando e andando e daí dá para você inclusive ir andando percorrendo os espaços ocupando o melhor espaço e de uma forma que não precise de muita estrutura você pode fazer uma coisa um pouco menor e que ainda assim você estiver se movendo e até intimista é uma coisa de intimista que envolve todo mundo que tem uma outra situação muito bacana só uma coisinha fundamental a gente essa coisa de uma concepção aí eu acho que o pessoal está muito pouco ali a gente trabalhou uma história bem bacana a gente pensou nessa lógica com esses elementos principalmente nos programistas na mesma concepção que vocês na verdade do empoderamento da organização acho que é o mais grande mesmo da programação é essa mesma concepção que a gente compartilhou dos sujeitos de todos que são sujeitos para aquele espaço só para registrar a nossa felicidade então voltando àquele escopo geral do projeto vocês ainda acham que o nome tem que ser virado a 9? não nada a ver ok talvez a gente nem ache alguém tem alguma sugestão de novo? é do lema que todos os caminhos levam atrás lema que todos os caminhos levam atrás é esse? pode ser lema então lema não lema ainda é 1 2 1 2 2 3 , 3 4 4 2 1 3 2 1 3 1 Então, todos os caminhos. Então, todos os caminhos.